Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo e este é mais um tutorial do Nuke. Neste vídeo eu vou continuar falando sobre a composição multipass e vamos ter um desafio aqui, que é trocar o fundo desta imagem, porém nós não temos um canal alfa apropriado para fazer isso. Então fazendo diversas manipulações, nós vamos gerar um canal alfa para conseguir chegar no resultado final. É uma situação bastante comum, você tem uma imagem multipass, porém não tem todos os passos que você precisa, ou não há mais tempo para renderizar uma nova imagem. Então na composição nós vamos ter que resolver esse problema sem voltar para o 3D. Então vamos ver o que nós temos aqui para começar com essa tarefa. Nos renders multipass eu tenho um canal aqui, que é o alfa do fundo. Já é alguma coisa, porém se eu usar esse canal para fazer a composição em cima de um novo fundo, nós não temos a transparência das lâmpadas aqui. Está sólido. E esse é o nosso problema. Eu tenho dois elementos que me foram fornecidos, que é o fundo e as luzes volumétricas. Vou trazer para cá. Vamos focar aqui. Pressionando F, eu tenho um fundo e tenho essa luz volumétrica, que é o que está aqui dentro dessa lâmpada. Esses passos vão nos ajudar a inserir um novo fundo, porque se eu tenho o background, eu posso subtraí-lo dessa imagem e colocar um outro. Vamos ver como isso vai funcionar. Eu vou criar um nó de Merge, vou selecionar primeiro a saída do render multipass, e agora o nó do fundo, pressiono M, e a operação que eu quero fazer é Minus. Quando eu visualizar aqui este nó, veja que eu tenho a subtração do fundo. E agora, se eu subtrair também a luz volumétrica, vamos ver o resultado. Nós temos as lâmpadas sem o fundo e sem a luz volumétrica dentro delas. Então agora eu poderia somar um novo fundo aqui e fazer essa composição. Porém temos um problema. Se compararmos as duas imagens, o render multipass, e as subtrações, podemos ver que as áreas sólidas da imagem estão sendo afetadas. não apenas a parte transparente, que é o que me interessa. Então nós temos um problema aí que nós vamos ter que resolver em como manter as partes sólidas. Porque estamos subtraindo o fundo ali daquela parte sólida e isso não está dando certo. Então vamos lá. Primeiramente, vamos somar isso aqui com o fundo só para ver como é que vai ficar. Vou colocar aqui um checkerboard, vou selecionar aqui estes dois nós, pressionar M, e dar um plus. que é a operação de soma. Então, visualizando a parte transparente, é exatamente o que nós queremos. A composição está quase pronta, porém eu preciso isolar as partes sólidas do objeto e colocar por cima aqui de volta. Porém eu não tenho alfa disso. Como que eu vou resolver? Se nós olharmos o passo do transparente, que aliás é o passo de transparência mais estranho que eu já vi, porque a refração está com a luz, está com o fundo, tudo junto. Enfim, é o que nós temos para trabalhar. Mas se olharmos esse passo, ele já tem a forma da área que queremos isolar. E se olharmos o outro passo, que é o passo do alfa, que está aqui no Layer Channel Other, se olharmos aqui o canal do vermelho, na visualização, está aqui nosso alfa. Então, com este alfa e com aquela região, nós conseguimos isolar as partes sólidas. então nós vamos fazer umas operações aqui para conseguir este canal alfa para nós. Sempre seria uma possibilidade nós pegarmos um nó de rotoscopia e desenhar ali, fazer isolamento. Mas eu quero fazer essas operações apenas usando os canais que nós temos disponíveis, por enquanto. Então, vamos fazê-la. O que eu farei aqui é o seguinte. Vou pegar um nó de shuffle, vou ligá-lo aqui na saída que vem lá da imagem original e neste nó de shuffle eu vou alimentar o canal alfa daquele Layer Channel Other para o alfa aqui. Então, eu venho a RGBA, vou inserir Other e o canal alfa é este aqui. Se olharmos agora, eu vou voltar para a RGBA. Vou deixar isso aqui em alfa e aqui em alfa. Se visualizarmos o nó de shuffle, estamos ali com o canal. veja, o que queremos é o inverso disso, porque este canal alfa representa o fundo. Então, para inverter, vou pressionar Tab e colocar Invert. Veja agora que foi invertido. Cuidado, ele está invertendo tudo. Você pode inverter só o alfa, por exemplo. Se você deixar em All, ele inverte todos os Layer Channels. Então, está ali a parte sólida dos objetos. Agora, eu preciso subtrair a parte transparente. Para fazer isso, eu vou usar o Layer Channel Transparent. Se olharmos aqui no RGBA, nós temos a forma que precisamos. Fazendo uma manipulação de cor, nós vamos conseguir chegar a um resultado que vai dar para fazer essa subtração. Eu vou usar um nó chamado Color Lookup. Este Color Lookup é como se fosse as curvas do Photoshop. Então, saindo aqui no Transparent, eu vou eleger um canal para trabalhar por exemplo, vermelho, verde, azul. Eu vou usar o do vermelho. Vou ligar o Color Lookup no Transparent. Estou visualizando o Color Lookup. E agora, vindo aqui no Master, você afeta todos os canais. Vindo aqui no vermelho, você mexe apenas no canal do vermelho. Vou pegar este ponto aqui, bater o botão direito e vou mudar a interpolação para Horizontal. E eu vou começar a arrastar isto aqui para a esquerda. À medida que eu vou arrastando isto para a esquerda, vou deixando aquela imagem cada vez mais branca. E quando todas ficarem brancas, nós temos um canal Alpha gerado a partir de um canal normal, no caso vermelho. O único problema desta operação é que aqui as bordas, se você trouxer esta curva muito para a esquerda, você vai cada vez mais comprometendo as bordas do objeto, os pixels, e eles vão ficando cada vez mais duros. Cada vez mais sólidos. Então você só tem que tentar vir aqui no limite máximo em que as cores se tornem brancas, porém que você não prejudique a borda tanto. Aqui não vai haver muito problema. Eu vou vir o máximo que precisar, vamos devagar. Tem alguns pixels que não ficaram completamente brancos, mas eu vou parar por aqui, porque senão vou comprometer muito a borda. Então o que eu tenho agora? Tenho este canal vermelho e tenho este canal Alpha aqui que está completo. Agora eu vou subtrair um do outro e vamos gerar o nosso canal Alpha. Agora eu vou pegar o canal vermelho desta imagem e vou colocá-lo no canal Alpha, usando o nosso Shuffle. Então, entra RGBA, pega o canal vermelho e sai no Alpha. Vamos visualizar o Alpha. Então está aqui, uma posição e a outra. e agora eu vou fazer as operações. O que eu farei aqui é somar a imagem e depois eu inverto. Vamos só reorganizar aqui o layout para que não haja um nó se cruzando. Deixar assim por enquanto. Com os conteúdos dos alfas, eu vou pegar aqui e fazer uma operação de merge. Esta operação de merge será feita no modo max. Vamos visualizar isto. Eu vou usar a operação max. Qual que é a vantagem do modo max? Ao invés de usar over ou usar plus, por exemplo. Se eu tenho valor alfa 1 em uma imagem e valor alfa 1 em outra, se eu somar, vai dar 2. Só que eu preciso apenas de 1. Então a soma não é a operação mais correta. E o over pode introduzir outros problemas. Usando a operação de max, em cada pixel ele compara qual o maior valor nas duas imagens e mantém o maior valor. Então é uma das melhores operações para você combinar canais alfa. Assim como temos o max, temos também o min, que é o mínimo, contrário deste. Então usando o max, eu junto os dois canais e agora eu tenho a imagem que eu preciso para fazer ali isolar as áreas sólidas. Eu só preciso invertê-la para que fique correto. Veja, temos um pouco de contaminação aqui de borda. Isso provavelmente está vindo do color look up. Se manipularmos aqui o color look up, se tornarmos a borda mais dura ele elimina aquelas áreas problemáticas. Eu não quero endurecer muito porque isso vai comprometer a qualidade aqui da parte de cima. Então eu vou trazer mais um pouco. Se ficar muito duro, se a borda ficar muito dura aqui, a gente pode fazer um pequeno blur no canal do alfa e tentar suavizá-lo. Outra opção é em vez de endurecer tanto a borda, voltar atrás um pouco aqui onde eu estava, eu posso fazer uma expansão deste canal. Então veja aqui, estou com esta imagem, eu tenho um nó chamado erode colocado aqui depois do shuffle e se eu pegar e aumentar o valor, veja que ele faz com que aquela imagem se expanda ou se eu diminuir, a imagem se contrai. Então eu vou expandir ela, por exemplo, um pixel e vamos ver o resultado aqui. Veja só. Antes, depois. então eliminei aqui parte daquele problema. Agora a imagem ficou bem legal. Então podemos usar este alfa para isolar as partes sólidas do render original e colocar por cima da nova composição. Para fazer isso, eu tenho que multiplicar os canais RGB do render multipass que está aqui por este canal alfa. Uma operação bem simples para fazer isso é usar o nó de premult. Premult. no premult nós multiplicamos os canais RGB todos os canais por um canal qualquer. No caso aqui, o canal alfa. Então é isso que faremos. Eu vou pegar a saída deste nó e colocar aqui. Porém temos um problema. O canal alfa que eu tenho aqui tem que entrar nesta mesma linha de input para poder fazer o premult. Para fazer isso, eu vou usar um nó bem parecido com o shuffle que é chamado de shuffle copy. O shuffle copy ao contrário do shuffle tem dois inputs. Então eu posso usar duas imagens que é exatamente o que eu vou fazer. Olhando nas propriedades do shuffle copy veja que ele está colocando o canal alfa do input 1 na saída e mantendo os canais RGB do input 2. Então o input 1 vai ser este novo alfa e o input 2 será aqui. Vou colocá-lo aqui no meio. Está feito. Vamos visualizar o que está acontecendo. Pressionar espaço. Está aqui. Meu novo canal alfa. Agora eu volto para a visualização RGB. Faço a pré-multiplicação. Ótimo. E agora eu vou jogar isto em cima desta composição. Porém vamos fazer o seguinte. Vamos manter isto separadamente. Pois esta operação nova aqui não tem nada a ver com a composição anterior. Certo? Então está lá. Vindo a cooperação anterior vamos organizar aqui. Vamos fazer assim. Command para criar o dot. Organizados nós. Está aqui. Composição anterior. Minha pré-multiplicação. E agora vamos colocar um em cima do outro. Vem o A aqui e o B aqui. Maravilha. Era isso que queríamos. Parte sólida. Parte transparente. E um novo fundo. Vocês se lembram que a gente tinha combinado que o A vem pela esquerda e o B vem por cima? Então nesse caso aqui eu estou quebrando as minhas regras. Vamos resolver isto. Eu vou inverter os inputs pressionando Shift-X. Porém agora eu tenho que mudar a operação. Em vez de Over a gente vai usar Under. que é a mesma coisa que o Over só que com os inputs invertidos. Dessa maneira nós mantemos o nosso layout da forma correta. O A pela esquerda e o B vindo por cima. Está feita a nossa composição. Eu posso reinserir minha luz volumétrica de volta. Ou mesmo se eu desabilitar esse input está ali a luz volumétrica novamente. E se trocarmos a imagem vou trazer uma outra imagem para cá. Vamos lá. A composição já vai estar funcionando de forma correta. Temos apenas uma diferença do tamanho de imagem aqui que está causando esses artefatos. Então vou usar o nodo Reformat e deixar a imagem do tamanho da composição que é a HD. Veja que quando eu inseri o Reformat após o nodo da imagem ele corrigiu ali aquele problema de distorção na borda da imagem. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. Eu sei que o processo foi um pouco mais difícil do que deveria ser. Mas era esse o objetivo mesmo. Era mostrar como a gente manipular ainda mais os canais para obter resultados que muitas vezes nós não temos um canal alfa não temos um passo apropriado e temos que resolver isso na composição de alguma maneira. É isso. Um abraço e até o próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.